Impressionante, né? Como que não se resolve o problema? Como é que pode alguém reclamar no local certo, ter a competência pra arrumar um problema de luz apagada, um poste, e passar tanto tempo sem que o problema seja resolvido? Incrível, né? Você faz vídeo, você reclama e nada é feito? Então, quando será que vai ser arrumado? Será que depois de 2012, 2013, quando o novo prefeito assumir? O Kassab, sai da inércia, né? Toma uma atitude. Tchau, tchau.